O Saber Direito desta semana é sobre direito penal militar. Apresenta penas principais, penas acessórias, ação penal e extinção de punibilidade, crimes contra a autoridade e a disciplina militar, crimes contra o serviço e o dever militar. O professor é o bacharel em Direito Keller Borges, agora no Saber Direito. Continuamos com o nosso curso de Direito Militar, o assunto escolhido pelo Saber Direito desta semana. Com vocês, professor Keller, especialista em Direito Militar. E nada mais nada menos que, para esta terceira aula, eu trouxe aqui aquele assunto que fecha a parte geral do CPM. Lembrando que CPM, o sigla que eu vou utilizar bastante durante as aulas, é quando eu me refiro ao Código Penal Militar. Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 69, uma regra muito específica, desenhada não para ser aplicada somente aos militares, como muitos pensam, mas desenhada para defender, garantir que as instituições militares se protraiam no tempo, proteger as instituições militares. O Código Penal Militar é criado com esse sentido. Quando eu disse não ser aplicado somente a militares, é porque uma das informações que eu já compartilhei com vocês em outros momentos, e reforço agora, é justamente o fato de termos a possibilidade de civis cometerem crimes militares. Então, o crime militar, ele não é uma exclusividade daquele que está vinculado à força militar. Os civis também podem cometê-los. Inclusive, curiosamente, e é um assunto das nossas aulas para essa semana, existem crimes que só podem ser cometidos pelos civis, estranhamente. Mas, enfim, nossos legisladores, em 69, pensaram o direito militar de maneira a atender os anseios das forças militares, em especial as forças militares federais. Curiosidades à parte, separei para esse momento, ação penal e extinção da punibilidade. Duas situações bem interessantes e que acaba que a gente faz alguma, fazemos aí uma ponte em específico, com os demais temas de impacto e importância no direito militar brasileiro. Primeira situação de ação penal é o direito de representação, o direito de levar ao conhecimento do Estado, aquele que detém o poder de punir, a ofensa sofrida, no caso, dentro do direito militar. Então, vou trabalhar com vocês os conceitos primários, básicos, tudo aquilo que o direito penal militar, o CPM de 69, traz sobre o tema ação penal. Em seguida, trabalharei com vocês, ao contrário do que fizemos nos nossos dois vídeos anteriores, trabalharei com vocês uma lista exemplificativa, uma lista aberta, porque nós falaremos da extinção da punibilidade. As hipóteses legais, hipóteses legais, constadas todas no CPM, nas quais o crime, a punição para o crime, será considerada extinta. Houve crime, houve processo, porém, por algum motivo, por alguma razão, o Estado não pode alcançar aquele criminoso e puni-lo. Extinção da punibilidade é isso. Via de regra, como eu já compartilhei com vocês nos vídeos anteriores, via de regra, essa extinção da punibilidade é uma lista aberta, porque ela visa ajudar o criminoso. Ela visa livrá-lo de uma punição, normalmente uma punição, qual seja, privativa de liberdade. Então, quando existem algumas das hipóteses, onde cabe a extinção da punibilidade, você tem aí essa possibilidade de ter praticado o crime, mas não ser punido por ele. O que não quer dizer, o que não está, não estamos nos referindo, a impunidade. Não é a impunidade, é a extinção de punibilidade. Dentro dos critérios e normas legais, o crime, a punição para ele foi declarada extinta. Então, é um outro patamar de anulação de punição. Combinados? Para isso, basicamente, quero que você lembre-se sempre de ter ao seu lado, nas nossas aulas, em especial, quando o assunto for direito militar, nas aulas, você vai acompanhar essa semana e, eventualmente, no canal do Saber Direito, outros momentos em que foi discutido o direito militar, reforça a importância de que você tenha do lado o Código Penal Militar. Lembrando que é um livro de 69, algumas palavras vão causar uma certa estranheza, por exemplo, na aula passada, falamos de penas acessórias, fazendo som a ponte, e, lá nas penas acessórias, eu tenho uma pena aplicada às oficiais, que é a pena de indignidade para o oficialato. E essa pena traz ali que o oficial será declarado indigno para o oficialato, indigno, quando praticar crimes de traição, cobardia e espionagem. Cobardia, com a letra B, porque, em 69, era assim que a palavra covardia era escrita. Então, curiosamente, você tem um termo, um termo bem antigo, utilizado ali no seu Código Penal Militar. Então, essas curiosidades acabam tornando um pouco, eu, particularmente, acabo achando um pouco mais divertido estudar uma lei que reflete um tempo tão anterior ao que nós vivemos hoje. Mas, professor, o Código Penal Militar é mais... O Código Penal Militar é de 69? O Código Penal Comum tem 29 anos a... 29? Vamos fazer as contas? Exatamente. Tem 29 anos a mais, ele é de 40. Porém, veja bem, olha o quanto isso é interessante. O Código Penal, só o ano passado, foi alterado mais de 15 vezes. O Código Penal Comum, Decreto-Lei 2848, de 1940. De 69 até agora, o seu Código Penal Militar foi alterado somente 5 vezes. Só 5 alterações, de 1969, quando o Código foi criado, até os dias de hoje. Dito essas iniciais, vamos, de fato, ao que nós separamos para hoje. Primeira situação, ação penal. Quando eu falo de ação penal, eu estou, particularmente, criando uma ponte que liga o direito penal militar com o direito processual penal militar. Então, quando eu falo em direito, basicamente, penal militar, eu tenho que, ali, uma série de teorias que serão aplicadas aos fatos criminosos. Porém, para que eu possa operar, colocar na prática essas regras, eu preciso conjugar e associar os dois códigos. E eles são, como eu digo, se não forem irmãos gêmeos, irmãos gêmeos, são primos criados muito juntos. Porque nascem, inclusive, no mesmo dia, dia 21 de outubro de 69, cria-se o Decreto-Lei 1001, Código Penal Militar, e cria-se o Decreto-Lei 1002, Código de Processo Penal Militar. Dito isso, quando falamos de processo penal militar, nós temos que ação penal é algo que o processo penal militar regula. Porém, o CPM também fala de ação penal. Embora, via de regra, no direito comum, eu tenha seis tipos de ações penais possíveis, eu tenho seis tipos de ações penais, no Código Penal Militar, eu tenho aí uma quantidade muito menor de ações penais. Muito menor de ações penais. Acaba que a ação penal militar, por incrível que pareça, por mais surpreendente que isso possa parecer, a ação penal militar, ela é mais simples. Ela é mais simples, ela não tem toda a complexidade do Código Comum. Porque no Código Comum você tem ações penais públicas e ações penais privadas. Ações penais públicas e privadas. E quando nós estamos estudando o direito penal comum, o primeiro crime que, via de regra, nós estudamos na sequência do Código Penal Comum, que fala de ação penal privada, são os crimes contra a honra. Crimes estes que trabalham com a sua... Com a maneira como você se vê ou quer ser visto. A honra objetiva ou a honra subjetiva. Trabalha com a imagem que as pessoas têm de você. E trabalha também com a imagem que você tem de você mesmo. Então, nesse sentido, crimes contra a honra são aqueles, os primeiros crimes que nós estudamos, cuja ação penal é diferente. E quando partimos para o direito militar, é bom e importante nós trabalharmos a situação específica, de que nos crimes militares também existem crimes contra a vida, crimes contra a honra, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade. Todas essas hipóteses também estão contempladas, em maior ou menor grau, dentro do Código Penal Militar. E aí, para que eu consiga tirar essas informações do papel, colocá-las na prática, processar, julgar alguém pelo cometimento de crimes, eu preciso da chamada ação penal. A ação penal, ela existe via de regra para isso. É um assunto simples, porém, com alguns pegas, algumas situações muito pertinentes, e são esses os pontos principais que eu vou trabalhar com vocês. Em especial, lembrando que a ação penal no Código Penal Militar é trabalhada somente por dois únicos artigos. Então, lembre-se bem, seu Código Penal Militar vai do artigo 1º até lá o 408 crimes militares no tempo de guerra e algumas exposições finais. Então, mais de 400 artigos, seu legislador separou somente dois, nada mais do que dois, para falar de ação penal. Então, é um assunto que é relativamente rápido, porém, tem a sua complexidade a ponto de ter sido escolhido para esse destaque, para esse momento do nosso terceiro vídeo, nosso terceiro encontro aqui no Saber Direito. Combinados? Então, quando eu falo em ação penal, eu tenho essa hipótese específica de situações, né, onde a ação penal, as particularidades da ação penal. Para começarmos a falar do assunto, temos aqui uma pergunta gravada, exatamente sobre uma das principais situações de ação penal, algo relacionado com o tema ação penal. Vamos escutar a pergunta? Admite-se alguma forma de ação penal privada nos crimes militares? Ação penal privada. Então, como eu disse há pouco, no direito penal comum, temos ações penais públicas e privadas. Públicas e privadas. Dentro da situação específica de públicas e privadas, lá para o direito comum, é interessante porque são três, três. Eu tenho três hipóteses de ações penais públicas e três hipóteses de ações penais privadas. No Código Penal Militar, eu tenho, na lei, três ações somente. E uma quarta correndo por fora. Essa quarta, nós também vamos falar dela, mas vamos lá. A pergunta trouxe para nós o desafio da questão de ação penal privada. Quando o seu examinador, quando você estiver diante de algum caso que fale especificamente de ação penal privada, entenda que não, não existe previsão legal no direito militar para ações penais privadas. O que é uma ação penal privada? Onde eu defendo o interesse pessoal, particular, eu me sinto ofendido e busco os meus direitos. No direito penal militar, não existe essa possibilidade. Mas calma lá. Não existe ação penal privada. Em suma, se alguém ofende o militar do exército, o militar da marinha, e ele se sente de fato caluniado, difamado, se ele ofende a sua honra, não está ofendendo a honra da pessoa, e sim daquilo que ele representa. Quando eu faço esse gesto, daquilo que ele representa, porque normalmente qual o símbolo máximo que diferencia o militar? O seu uniforme. No Brasil, comumente chamado de farda. Então, quando a ofensa é dirigida à farda, pensa-se que eu estou ofendendo a pessoa que usa o uniforme. Mas, via de regra, essa ofensa é muito maior. Ela vai manchar a imagem da instituição que naquele ato é representada por aquela pessoa. Por isso, por esse motivo, não existe ação penal privada no direito militar. Todos os crimes, inclusive os contra a honra, são de ação penal pública incondicionada. Porém, daqui a pouquinho, nós vamos ver uma exceção a essa regra. Mas, entenda que no direito militar não há previsão de ação penal privada. Combinados? Seguindo com ações penais, eu falei que são dois artigos. A regra geral está no artigo 121. O artigo 121, ele me traz aí especificamente qual é a ação penal padrão dos crimes militares. Então, quando eu falo em crime militar, a primeira ação, a primeira e basicamente que deve vir à sua cabeça, que deve vir à ponta da sua caneta para uma solução de eventuais questões de prova, é a ação penal pública incondicionada. O que é algo incondicionado? A ação penal que é de poder do Ministério Público e que não precisa pedir licença para ninguém. É a ação que não depende de nada. O Ministério Público, ao tomar conhecimento de um suposto crime militar, ele deve adotar as providências pertinentes para a sua apuração. Havendo ali, depois de todo um processo prévio, administrativo, investigativo, indícios, subsídios suficientes para o oferecimento de uma denúncia, ele assim o fará. Essa é a ação pública incondicionada. Nós normalmente abreviamos, até a questão eu uso muito os esquemas, os acrônimos, fazemos aí o A-P-P-I. Ação penal pública incondicionada. A-P-P-I. Essa é a ação penal pública incondicionada. É a regra padrão. E essa regra padrão está no artigo 121 do Código Penal Militar. Como eu disse há pouco, lá no penal comum, eu tenho seis ações penais. No penal militar, a metade, com uma correndo por fora. Dessas, eu já apresentei uma para vocês. A ação penal pública incondicionada. A sequência, falamos de ações penais públicas condicionadas à requisição. É um tipo de ação específica que depende de requisição governamental. Eu tenho alguns crimes em especial no CPM, Código Penal Militar, em específico ali os artigos 136 ao 141, todos do Código Penal Militar, que quando são praticados por militares, então, artigo, crimes previstos, os artigos 136 a 141 do Código Penal Militar, quando o sujeito ativo, fazendo aquela ponte, quem é o sujeito ativo? Aquele que pratica a conduta criminosa. Quando o sujeito ativo é um militar, a ação penal pública, nesses casos, 136 a 141, não será pública incondicionada. Ela será pública condicionada. Então, quer dizer que ela não pode iniciar sozinha. O Ministério Público não pode começar a ação penal por simples orientação e vontade. Ele precisa de uma provocação, uma requisição. E essa requisição, no caso dos militares, que praticam os crimes previstos nos artigos 136 a 141, só pode vir do Ministério Militar. Lembrando, Ministérios Militares é uma nomenclatura, é uma referência, muito comum no Penal Militar e no processo Penal Militar. Porém, entenda que em 1998, a figura do Ministério Militar deixou de existir. Então, à época, presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele optou por uma nova formação dentro do poder, da administração da União, do Poder Executivo Federal. E nesse novo modelo de gestão, ele extinguiu os Ministérios Militares, Marinha e Exército Aeronáutica, que eram ministros de Estado, e colocou-os ligados, coordenados operacionalmente por um ministro da Defesa. Então, aconteceu essa mudança. Mas, feita a mudança, não houve nenhum projeto de lei, nada que alterasse o Código Penal Militar ou o processo Penal Militar, retirando a referência dos ministros militares. Então, hoje, o comando, ele é bem claro. Ação Penal Pública condicionada à requisição dos Ministérios Militares. Essa é a primeira exceção, artigo 122. A segunda exceção, artigo também 122. Quando o crime for praticado por civil e o crime for o do artigo 141, um único crime, 141, praticado por civil, a ação penal também será pública, condicionada à requisição. Só que, como eu estou falando de um agente, um sujeito ativo, um criminoso civil, quem vai requerer, requisitar a ação penal é o Ministério da Justiça. É a figura do Ministro da Justiça quem tem a competência legal, a atribuição legal para requisitar a ação penal. Com isso, as três ações penais. Pública incondicionada, pública condicionada à requisição dos Ministérios Militares e pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Essas são as três que eu disse agora há pouco. No penal comum são seis ações penais, no penal militar são as três. Porém, a sexta ação penal do Código Comum, a sexta modalidade de ação penal, acaba por se tornar a quarta que corre por fora no direito militar. E é uma ação bem específica porque ela é chamada de privada, cuidado, não é a privada propriamente dita, não é a privada personalíssima. Ação penal privada subsidiária da pública, uma ação penal trazida de maneira inovadora pela Constituição Federal e, basicamente, quando eu falo de Constituição, eu trago ali que o Ministério Público, detentor da ação penal, quando ele se queda inerte, o que é a inércia? Quando ele não exerce a sua função primordial de exercício, de fiscal, de detentor da ação penal, quando ele não o faz, um ofendido pode, sim, tentar a ação penal privada subsidiária da pública. Então, via de regra, quando no universo de estudos do direito militar que você estiver participando, falarem de ações penais segundo a legislação militar, Código Penal Militar ou Código de Processo Penal Militar, os senhores e as senhoras terão somente três ações penais possíveis. Agora, quando a referência for em relação a todo o ordenamento brasileiro, os senhores e as senhoras terão quatro ações penais, por quê? A privada subsidiária da pública completará a possibilidade, a lista de ações penais. Então, terei pública incondicionada, terei pública condicionada à requisição do Ministro Militar, pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, por último, mas não menos importante, a privada subsidiária da pública. Com isso, a gente conclui, essa é a primeira parte do nosso encontro de hoje, quanto às ações penais em específico. Ações penais, basicamente, esses três momentos. Extinção de punibilidade. Pessoal, a extinção de punibilidade é interessante porque, nesse momento, nós trabalhamos um pouco a teoria do crime, a teoria do crime em específico. Então, vou fazer uma explanação rápida sobre a teoria do crime, para que os senhores e as senhoras possam entender, vislumbrar o quanto o crime militar, apesar de seus detalhes, ele se organiza, ele se estrutura de maneira muito parecida ao crime comum. Combinados? Quando eu falo em punibilidade, eu tenho aí, literalmente, umas situações específicas que, basicamente, nós temos, dentro dessa situação, crimes que vão afetar bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar e eles, automaticamente, poderão ser estruturados. Lógico, de acordo com a teoria do crime, que você tiver mais afinidade, quando eu falo a teoria do crime, nós temos vários livros do Brasil que organizam o crime dividido em três partes, em duas partes, em quatro partes, independentemente, seja qual for a sua orientação, a punibilidade e sua extinção, o ato de punir, estará sempre presente. Seja como elemento do crime, aqueles que defendem o crime, são os adeptos da teoria quadripartite, defendem a punibilidade como elemento do crime, seja como pressuposto de aplicação da pena. Então, independentemente da teoria que você usa, o Código Penal Militar, ele pode ser adaptado, ele pode ser entendido de acordo com qualquer uma das três concepções. Teoria bipartite, teoria tripartite, teoria quadripartite, sem problema nenhum. E quando eu falo de extinção de punibilidade, eu tenho que chamar a sua atenção especificamente para o artigo 123. 123, eu começo aí com a lista seis hipóteses específicas de extinção da punibilidade. Um pouco menos completa e complexa, um pouco mais simples, do que a sua contraparte. Sua contraparte, lá no Código Penal Comum, no artigo 107. Então, você pode até anotar isso aí no seu código, na sua folha. Artigo 123, combinado com o 107. Quando eu falo combinado, para que você possa ver, na prática, as diferenças existentes entre o mesmo comando. Ambos os artigos tratam de situações de extinção de punibilidade. Aqui no Penal Militar, artigo 123. Lá no Penal Comum, artigo 107. Ambos listas abertas, listas que admitem situações inovadoras. Seu legislador pode trazer outras formas de, basicamente, de extinção de punibilidade dentro das hipóteses dos casos concretos. Lembrando que aqui eu tenho seis incisos, primeiro a sexto. Lá no Código Penal Comum, eu tenho nove. Porém, alguns foram revogados. Alguns não existem mais nos dias de hoje. É bem, na verdade, dois revogados. Então, lá eu passo a ter sete. Sete e mais um correndo por fora, no Penal Comum. No Penal Militar, apenas seis. Combinados? E desses seis, que a gente vai comentar um por um deles, basicamente, quero ter com vocês aí, me demorar um pouco mais, no artigo 123, porque aqui eu tenho a ordem, a sequência certa das extinções de punibilidade. Extingue-se a punibilidade. 1. Pela morte do agente. 2. Pela anistia ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição. Vamos aí entender que a prescrição, ela acaba sendo a mais importante, porque ela é uma das chamadas perdas de prazo. Depois disso, reabilitação, causa uma certa estranheza, e ressarcimento do dano no peculato culposo. Essas são as formas chamadas de extinção da punibilidade. Dentro da sequência, nós temos aí, quanto à extinção da punibilidade, também no artigo 123, o perdão soberano, a clemência, o perdão soberano, a clemência soberana, são as hipóteses de extinção de punibilidade, aqui no Código Penal Militar, ela começa, eu cito a primeira diferença entre o penal militar e o penal comum, e no penal comum eu tenho três possibilidades de perdão soberano. Lá eu tenho anistia, graça e indulto. Aqui no penal militar, eu não tenho a figura da graça. Eu tenho a anistia e eu tenho o indulto. Vamos entender rapidinho a diferença? Quando eu falo em anistia, eu me refiro a um fato. É o perdão de fato considerado crime militar. Isso é anistia, de acordo com o Código Penal, é aplicado aos crimes militares. Basicamente, é aplicado aos crimes militares. Nesse sentido, falei de anistia, no segundo momento eu tenho um indulto nos crimes militares. Esse é o perdão voltado a um grupo de pessoas, a um grupo de civis, a um grupo de militares que cometeram um crime militar. Então eu tenho aí o chamado indulto. No penal comum, a graça, que é uma espécie, é o perdão individual. Então, via CPM, não se aplica a graça nos crimes militares. Então temos a figura da graça nos crimes militares. Combinados? Então esse é o segundo aí, o segundo que é o chamado perdão soberano. E eles funcionam da mesma forma. São requisitados, solicitados, o Poder Executivo, com certos... a segmento de um processo específico, o perdão, ele é concedido, a extinção da punibilidade é concedida. Seguindo essa hipótese, nós temos aí a terceira situação específica, o inciso terceiro, a mais comum, né, mais comum das situações de extinção de punibilidade, o chamado Abolicio Criminis, gastando aqui um pouquinho o Harry Potter, né, o latim, abolição do crime. Lei que deixa de considerar o fato criminoso como um crime. Essa lei entrou em vigor, anulando um crime, automaticamente o crime está extinto. Se não tem mais crime, temos que falar em punição? Parece lógico, parece básico, mas não, não temos que falar em punição. Entrou em vigor uma lei nova, que descaracteriza o crime, nós temos especificamente essa situação de extinção da punibilidade. Lei nova que deixa de considerar o fato como crime. Fiquem tranquilos, extinção de punibilidade, da mesma forma que os outros itens que nós trabalhamos. Na sequência, eu tenho aqui a prescrição. Eu, particularmente, dentro da situação de prescrição, temos aqui uma dúvida gravada, uma dúvida dos nossos alunos. Eu vou compartilhar com vocês, a gente vai tirar essa dúvida. Vou falar um pouquinho da prescrição. Vamos para as finais e voltamos nas especificidades, que a prescrição, como eu disse há pouco, é a mais, especificamente, a prescrição é a mais complexa das extinções da punibilidade. Então, por esse motivo, vamos agora para mais uma pergunta. Existem crimes militares imprescritíveis? Prescrição nada mais é do que a perda de prazo. No Brasil, de acordo com o sistema pelo qual nós estamos organizados, o poder de punir é exclusivamente público. O IUS punir é indiportencial Estado. É ele quem faz as normas e é ele quem aplica as sanções pelo descumprimento das normas que foram feitas. Então, basicamente, quando eu falo em aplicar punições, o nosso processo legal, chamado devido processo legal, fala que toda sorte de punições deve ser aplicada dentro de um determinado prazo. E a prescrição, a prescrição, é a ferramenta que nós utilizamos para contar esse prazo. uma vez prescrito o crime, o Estado deixa de poder exercer o seu direito de punir. Nesse sentido, a pergunta nos trouxe se existem crimes militares imprescritíveis. A resposta é simples e, como eu brinquei há pouco, um grande sonoro e maiúsculo, não. Não existem crimes militares imprescritíveis. Até porque os crimes militares nascem somente com as penas principais. A única referência que os senhores e as senhoras encontrarão em relação aos crimes militares ou ao direito militar e a chamada imprescritibilidade, o que é imprescritibilidade? Quer dizer que aquele prazo para aplicação daquela norma não vence jamais? Isso é ser imprescritível? É algo que imuniza aquele crime da prescrição? Para os crimes em espécie não existe imprescritibilidade. Crimes militares em espécie não existe a chamada imprescritibilidade. Porém, esse termo é citado justamente nesse tópico do direito penal militar quanto a figura das penas acessórias. Temos basicamente conteúdo que nós já trabalhamos na aula anterior. Quando eu falo de penas acessórias eu tenho sim a possibilidade de ter aí uma situação de imprescritibilidade. Por qual motivo? Porque a pena acessória não é aplicada sozinha. A pena acessória depende de uma pena principal. Quando a pena principal prescrever e o crime não puder mais ser punido não é que se falarem nem aplicação de pena acessória. Porque as penas acessórias não podem ser aplicadas em hipótese nenhuma de maneira autônoma de maneira independente. Combinados? Então, não existe essa hipótese de imprescritibilidade nos crimes militares. Fiquem tranquilos quanto a essa situação. Ok? Seguindo ainda falando da prescrição perda de prazo dentro do código penal militar nós temos várias hipóteses específicas que basicamente vão elucidar vão basicamente completar o raciocínio. Como combinado eu respondi a primeira dúvida porém eu vou aqui para as duas outras hipóteses de extinção de punibilidade são mais curtinhas mais práticas e voltamos na prescrição para que a gente finalize a nossa aula com o mais complexo dos assuntos nesse sentido que é a causas de extinção da punibilidade por perda de prazo. Combinados? Então seguindo aqui comigo a reabilitação. Pessoal, a reabilitação é algo no mínimo interessante por figurar aqui na extinção da punibilidade porque a reabilitação ela só poderá ser pedida quando a pena já tiver sido cumprida a prescrição tiver sido declarada a pena cumprida ou prescrição tiver sido declarada são as hipóteses de pedidos da reabilitação. O que é uma reabilitação? Ficha limpa. Eu literalmente vou apagar dos meus registros aquelas anotações dos crimes que eu anteriormente cometi. Isso é reabilitação. Funciona muito parecido nos dois direitos. A diferença básica é que aqui no penal militar a reabilitação ela está junto das causas extintivas de punibilidade. Para mim quando você passa a estudar a estrutura do direito militar isso te causa uma certa estranheza. No direito penal comum ela está melhor acomodada no direito penal comum ela está melhor atendida nos seus conceitos. Aqui a reabilitação está no meio das causas extintivas de punibilidade enquanto lá ela tem um tópico específico para ela. Aqui no penal militar via de regra o prazo é o mesmo cinco anos cinco anos após a prescrição declaração de prescrição fim do período prescricional e cinco anos após o cumprimento da minha pena eu posso pedir a minha reabilitação a limpeza dos meus registros. Sendo deferido ficha limpa apaga-se aqueles assentamentos aqueles registros dos meus assentamentos sendo negado eu militar nesse caso no crime militar eu tenho que esperar um período de dois anos para impetrar um novo pedido então essa é uma especificidade do código penal militar cinco anos eu peço a reabilitação foi negada eu tenho que esperar eu tenho que aguardar mais dois anos para solicitar fazer um novo pedido de reabilitação então reabilitar é uma limpeza de ficha especificamente a limpeza da ficha na sequência para fechar aqui ressarcimento do dano no peculato culposo então veja bem o seu legislador aqui ele foi um pouco ousado colocou na parte geral parte geral uma hipótese de extinção de punibilidade que só se aplica a um único crime o peculato culposo só o peculato culposo tá então é no mínimo curioso ressarcimento do dano no peculato culposo então via de regra quando o crime for o crime de peculato praticado na modalidade culposa contra a administração militar e eu ressarço eu devolvo o valor indevidamente apropriado indevidamente desviado alterado enfim nas formas várias previstas para o peculato eu tenho aí quando o dano for ressarcido eu tenho a hipótese de receber aí o chamado a chamada extinção da punibilidade então não poderei ser punido pelo crime de peculato quando na modalidade culposa muito comum peguinha de prova seu examinador vai lá e troca o culposo por doloso ou simplesmente retira a palavra culposo e aí ele invalida o item tem que se ater aos detalhes das elementares ressarcimento do dano no peculato culposo ressarcimento do dano no peculato culposo então dentre as seis basicamente nós vimos aqui começamos lá na morte do agente anistia ou indulto retroatividade da lei que não considera o fato como criminoso prescrição reabilitação ressarcimento do dano no peculato culposo interessante a gente lembrar duas situações quanto a extinção de punibilidade primeiro quando a extinção da punibilidade atinge um dos crimes na SEAR ali no concurso de crimes atinge somente a ele os demais continuarão passíveis de punição e quando um agente no caso de um concurso de pessoas quando um agente é beneficiado pela extinção da punibilidade isso não afeta a punição dos demais então isso não afeta a punição dos demais a extinção de punibilidade pode se dar especificamente por causas pessoais individuais ela não se estende aos demais criminosos em concurso você não tem essa hipótese dos criminosos em concurso certo? então essa é uma situação específica prescrição ela funciona exatamente falei que nós íamos voltar na prescrição ela funciona exatamente como no código penal comum prazos de interrupção suspensão e alguns detalhes são as prescrições especiais que é o assunto com o qual nós vamos fechar a nossa aula de hoje falei dos seis mas aquele que estuda penal comum já há algum tempo deve ter sentido falta de uma situação bem específica de algumas hipóteses aí de extinção da punibilidade a primeira coisa que deve ter sentido falta é a chamada perempição e decadência perempição e decadência não existem no penal militar pelo simples motivo de não haver a ação penal privada propriamente dita perempição e decadência são institutos de extinção de punibilidade intimamente e exclusivamente ligados a ação penal privada propriamente dita como eu disse no começo dessa aula esse é um tipo de ação na primeira parte dessa aula esse é um tipo de ação que não para a qual não cabe não é cabível no direito militar a ação penal privada propriamente dita nós temos uma privada no direito militar sim se considerados todo o ordenamento jurídico eu tenho a ação penal privada e essa ação é a privada subsidiária da pública uma na qual é uma ação penal privada subsidiária da pública na qual não cabe perempição muito menos a decadência o prazo decadencial combinados então essa curiosidade no avanço das extinções de punibilidade nós temos lá que a reabilitação está fora porém existem outras específicas uma muito famosa muito comum normalmente ocorre essa dúvida dentre aqueles que estudam o direito militar sobre a questão das demais causas de punibilidade se comparadas do penal comum para o penal militar por exemplo consentimento do ofendido é algo que tem regras próprias dentro do penal comum e dentro do penal militar não existe nenhuma previsão para crimes praticados em consentimento do ofendido até porque aqui já compartilhei com vocês o penal militar ele não visa proteger o seu interesse pessoal ele visa proteger a instituição militar essa instituição militar ela não é um ser não é uma pessoa física que vai demonstrar a sua vontade ou sua a ser ofendida dessa forma por esse motivo que eu não tenho ações penais privadas e muito menos crimes onde não haja uma punibilidade por conta do consentimento do ofendido então para a gente partir para a parte final para nós irmos para a parte final do que eu planejei para esse nosso encontro de hoje temos aí mais uma pergunta gravada pelos nossos estudantes e nós vamos conhecê-la agora vamos lá admite-se a figura de perdão judicial nos crimes militares exatamente a que estava faltando dentro de nossa análise perdão judicial como é que funciona no penal comum a causa de extinção da punibilidade chamada perdão judicial nós temos ali que no perdão judicial o juiz preenchido os requisitos legais poderá isentar deixar de aplicar a pena no caso concreto esse é o perdão judicial lá no rol explicativo do artigo 107 do código penal comum vamos lá faz a sua referência decreto lei 2848 de 1940 código penal código penal brasileiro lá no código penal no artigo 107 inciso 9 você fala de perdão judicial admitido nos casos em que a lei assim o permitir ela é uma extinção de punibilidade no mínimo curiosa por que ela é curiosa? porque ela só é aplicada nos crimes em espécie aonde estiver previsto por exemplo cabe perdão judicial em uma modalidade de homicídio culposo porém não cabe perdão judicial não cabe perdão judicial em crimes por exemplo de roubo não tem perdão judicial porque a lei assim não permitiu o seu o seu legislador ao estruturar o crime de roubo peguei aqui um crime aleatório não previu a hipótese do perdão judicial no código penal militar quando você bate o olho na extinção da punibilidade a primeira resposta que vem a sua mente para essa pergunta é o não e quando você assim o fizer você pode incorrer em um erro fatal com esse erro perder preciosos pontos que podem te separar do seu status quo a o objetivo que você quer alcançar então lembre-se bem a lista de extinção de punibilidade ela é aberta explicativa o perdão judicial não está no 123 mas de forma clara ele pode sim ser aplicado somente um crime mas pode então quando eu falo em direito militar em direito militar eu falo em código penal militar eu te pergunto se o perdão judicial pode ser aplicado nos crimes militares a resposta é sim porque nos crimes militares de receptação culposa admite-se admite-se a hipótese de perdão judicial se não me falha a memória receptação por crimes contra o patrimônio artigo 255 parágrafo segundo artigo 255 parágrafo segundo do código penal militar código penal militar receptação culposa admite a hipótese do perdão judicial então o perdão judicial ele se aplica em um tipo específico de crime militar cuidado para não se confundir em uma eventual prova onde eu tenha bastante conteúdo de direito militar não confundir o perdão judicial aplicável somente nesse crime com o perdão judicial que aplicava em outras hipóteses do código penal onde o juiz pode deixar de aplicar a pena então o perdão judicial com isso a gente termina as formas alternativas as outras formas de extinção da punibilidade combinados? voltamos a falar da prescrição prescrição perda de prazo como você já entendeu o artigo prioritário da prescrição é o artigo 125 então anota faz uma marcação artigo 125 por qual motivo? é lá que eu tenho a tabelinha de prazos que tabelinha professor? eu pego qualquer crime que eu quiser dentro do código penal militar qualquer um deles olho a pena no seu grau máximo quando eu olho a pena no grau máximo eu pego aquele valor da pena em abstrato e jogo na tabela para que eu saiba em quanto tempo o crime será prescrito isso é prescrição da pena em abstrato pretensão da aplicação da pena e eu tenho a prescrição da execução da pena pretensão punitiva e execução da pena dois momentos distintos da prescrição porém todos eles vão trabalhar especificamente com a tabelinha então via de regra quando eu falo em perda de prazo o artigo 125 é um dos artigos principais que eu tenho que buscar entender o funcionamento para que eu não seja pego de surpresa combinado? basicamente quando eu falo de prescrição perda de prazo eu tenho alguns casos de prescrição especial depois que eu faço a análise do artigo 125 e lá eu aprendo a prescrição que se aplica a todos os crimes eu tenho algumas hipóteses bem específicas no CPM e é basicamente o assunto que vai encerrar a nossa aula de hoje então eu chamo a sua atenção especificamente lá para o artigo 127 o artigo 127 do CPM basicamente que você tem a prescrição da questão da pena de reforma ou da pena de suspensão do posto graduação cargo ou função é a primeira prescrição especial que nós temos basicamente quando a pena for essa restritiva de direito a prescrição se dará em 4 anos então veja bem para que eu aplique o artigo 125 eu devo ter uma pena privativa de liberdade eu pego essa pena privativa de liberdade e trago trago essa pena para o artigo 125 a tabelinha de penas eu pego a pena máxima lá e trago para o artigo 125 eu vou descobrir em quanto tempo o estado perderá o poder de punir mas e a suspensão do exercício do posto graduação cargo ou função a reforma mesmo tendo compartilhado com vocês lá na nossa primeira aula quanto a inconstitucionalidade por ser uma pena de caráter perpétuo e reforçando o que eu disse a vocês há pouco respondendo a uma pergunta de um dos nossos alunos quanto a imprescritibilidade dos crimes militares não existem crimes militares imprescritíveis por esse motivo o seu legislador trouxe esse comando do artigo 127 deixando claro que as penas restritivas de direito prescreverão em 4 anos na sequência eu tenho uma parte interessante que basicamente me fala da chamada redução o artigo 129 me traz que são reduzidos na metade os prazos da prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 ou maior de 70 uma regra muito parecida com o código penal comum então eu tive ali especificamente menor de 21 maior de 70 menor de 21 anos de idade maior de 70 anos de idade os prazos prescricionais serão reduzidos da metade ainda eu tenho a prescrição no caso de insubmissão prescrição no caso de insubmissão a prescrição também é especial ela só começa a ela só começa a correr a prescrição do crime de insubmissão quando o insubmissão complementa completar 30 anos 30 anos então quando ele comete o crime com 17 quando ele completar 30 anos a prescrição da insubmissão começa a correr e vai correr pelo prazo do artigo em específico do artigo 125 a prescrição no caso da deserção pessoal outra prescrição especial porque as das penas acessórias eu já disse pra vocês que é imprescritível no caso da deserção a prescrição da deserção ela é a mais importante que nós trabalharemos e é a que vai encerrar o nosso encontro de hoje a prescrição no caso da deserção especificamente é aquela que se dá quando o desertor for oficial e ele isso no caso do desertor que está foragido chamado pela doutrina de desertor transfugar eu não sei onde está o desertor mais pra frente ainda no curso nós trabalhamos a questão da deserção quando ele for oficial a prescrição da deserção se dará quando mesmo completar 60 anos de idade caso ele seja um praça quando ele completar 45 anos de idade então essas são as chamadas prescrições especiais regras específicas para finalizar digamos aqui nossa aula de hoje trabalhamos dois temas muito interessantes em específico importantes para as provas e testes de penal militar primeiro a ação penal ação penal em especial vimos que nós temos três tipos de ação penal na lei militar e uma quarta que é a privada subsidiária da pública correndo por fora e fechamos nossa aula com os crimes ou a prescrição morte do agente as causas de extinção da punibilidade nos crimes militares quando eu falo extinção de punibilidade eu tenho aí essas hipóteses que terminaram nossa aula de hoje basicamente coincidimos o fim da parte geral porque a partir do nosso próximo encontro trabalharei com vocês a parte especial crimes militares em espécie combinados? então grande abraço e até a próxima Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas